Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, e a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me aclaram Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim